Olá galerinha que está assistindo Tivoli! Estou dando um rolé com meu carrinho pela cidade. Quanto lugar bonito, não é não? Bacana! Pois é, para manter tudo isso organizado é importante respeitar as leis de trânsito. Por falar em leis de trânsito, vamos aprender com as placas? Opa, tem uma logo ali, eu vou estacionar meu carrinho. Ei, amiguinho, você já andou de carro com seu pai? E de ônibus, já andou também? Ah, então com certeza já viu a placa de hoje muitas vezes, olha para ela. Hum, vermelhinho! Você sabe o que isso significa? O que ela significa, amiguinho? Parada obrigatória. Muito bem! Significa que tem que parar antes de continuar. Pare, olhe para os lados e aí sim, continue. Todo cidadão tem o dever de conhecer, proteger, respeitar e obedecer a sinalização de trânsito. Falando em parada obrigatória, tem coisas que temos que parar de fazer na nossa vida também. Sabia disso? É assim, mentir, por exemplo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Crianças de Jesus não mentem, mas se por acaso você mentir, não se desespere, peça perdão a Deus. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar você do seu pecado. Pare também de falar palavrões. Sua boca não deve falar palavras feias. Isso não agrada a Deus, morreu? E a desobediência, hein? Pode ir parando com isso também. Se você não obedece seu pai e sua mamãe que você vê todos os dias, como vai obedecer a Deus que não vê? Hã? Bom, peça perdão a Deus pelas coisas erradas que fez. Se esforce para não errar mais e siga em frente, porque eu, ó, o gato meado, foi.